Tá com pau! Simbora roqueira, mas do meu brasileiro Isso é Claudembe Santos, o magnata do pau Auxílio! Morena bonita, dos outros cor de ouro Do bumbum arrebitado, deixa todo homem doido Bem quente que eu estou perdendo, já estou ficando louco Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Chama ela na cataque, deixa o pau cair a folha Segura essa folha! Chama na bota o menino que eu vou chegar! Foi chegando de mocinho, sem ela perceber Foi quando eu ouvi uma voz dizer Alô, me passa um carinho, antes de acontecer Bota vem devagarinho e deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Vou botar devagarinho e deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Morena bonita, com soros cor de ouro Do bumbum arrebitado, deixa todo homem doido Bem que eu estou fervendo, já estou ficando louco Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Chama ela na catraque, deixa o pau cair a folha Segura essa folha! Foi chegando de mocinho, sem ela perceber Foi quando eu ouvi uma voz dizer Amor me faça um carinho, antes de acontecer Bota vem devagarinho e deixa o bumbum gemer Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Vou botar devagarinho e deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Vou botar devagarinho e deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil Toda perfeitinha tem um corpo de modelo Cintura bem fininha dos pés até o cabelo Arrasa quando passa você tem sua beleza Nasceu toda perfeitinha disso eu tenho certeza Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil Toda perfeitinha tem um corpo de modelo Cintura bem fininha dos pés até o cabelo A raça quando passa você tem sua beleza Nasce toda perfeitinha disso eu tenho certeza Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil É bom demais! Ei, safoneiro vai malvar! É Claudemir Santos, o Maguimata do forró, galera! É pra tocar nos paredões! O garçom pegue uma cerveja, coloque na minha mesa Pode servir a massa inteira que o padrão vai pagar Ele não é pirangueiro, ele tem muito dinheiro A conta ele vai pagar Segura galera, simbora comigo! O garçom pegue uma cerveja, coloque na minha mesa Pode servir a massa inteira que o padrão vai pagar Ele não é pirangueiro, ele tem muito dinheiro A conta ele vai pagar Ela disse, senta, senta que o bambu tá gemendo Senta, senta que o bambu tá tremendo Olha o novo ritmo chegando aí, galera! Viva! É pra dançar! É pra dançar! Claudemir Santos, o magnata do forró Ao vivo Eu resolvi tirar você da minha mente Pulava meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Você foi minha paixão, eu disse que você não quis Agora você me quer, mas eu não sou mais feliz Eu tentei te dar amor, entregar meu coração Mas você não deu valor, só restou desilusão Eu resolvi tirar você da minha mente Pulava meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Eu resolvi tirar você da minha mente Pulava meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Você foi minha paixão, eu disse que você não quis Agora você me quer, mas eu não sou mais feliz Eu tentei te dar amor, entregar meu coração Mas você não deu valor, só restou desilusão Eu resolvi tirar você da minha mente Pulava meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Eu resolvi tirar você da minha mente Pulava meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrente A culpa É Claudine Santos, o magnata do forró E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho O tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho O tabaco não é velho, todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho O tabaco não é velho, todo mundo quer pegar Panela velha é que faz comida boa Todo mundo tá pirado, mojigado da coroa Quando ela relha, é que faz comida boa Os novinhos tão querendo dar o trato na pata E o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer cheirar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer pegar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer cheirar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer pegar E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar Panela velha é que faz comida boa Todo mundo tá pirado, mojigado da coroa Panela velha é que faz comida boa Os novinhos tão querendo dar um prato na pátua E o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer cheirar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer pegar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer cheirar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer pegar E o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer cheirar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer pegar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer cheirar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer pegar Panela velha é que faz comida boa Todo mundo tá pirado no gingado da coroa Panela velha é que faz comida boa Os malvinhos tão querendo dar um prato na pátria E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar Todo mundo de olho no tabaco da mexida Tá com papo? Caldemizados, o magnata do forró Botando pra quebrar ao vivo É hoje que o bicho pega Aqui no meio da rua Mulherada toda beba Tem umas que já tá doa DJ aumenta o som Me deixa o pancadão tocar O negócio aqui tá bom Tem picolé pra chupar DJ aumenta o som Me deixa o pancadão tocar O negócio aqui tá bom Tem picolé pra chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar O bicho foi gostosinho Até você se lambuzar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar O bicho foi gostosinho Até você se lambuzar Ai que delícia É hoje que o bicho pega aqui no meio da rua Mulherada toda bêbada tem umas que já tá nua DJ aumenta o som e deixa o pancador tocar O negócio aqui tá bom, tem picolé pra chupar DJ aumenta o som e deixa o pancador tocar O negócio aqui tá bom, tem picolé pra chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar O bicho pra gostosinho, mas pra você se lambuzar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Lame e chupa gostosinho até você se lambuzar Arroja, mamãe Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar O abichupa gostosinho até você se lambuzar É pra dançar! Chama, chama, chama Isso é Cláudio N. Sampos, no Fizeiro Fui convidado pra tocar no Cariri Chegando lá encontrei a nega Petim Eu olhei pra ela, ela piscou pra mim Me convidando pro forró no miudim Eu olhei pra ela, ela piscou pra mim Me convidando pro forró no miudim No rela rela, mela, mela de batom É no swing da guitarra que a nega acha bom No rela rela, mela, mela de batom É no swing da guitarra que a nega acha bom E no meio da noite só se vê o buchichado Pensa meu amigo que rebolo e sudanado E no meio da noite só se vê o buchichado Pensa meu amigo que rebolo e sudanado Chama, chama Cláudio N. Sampos, maquinata e forró Fui convidado pra tocar no Cariri Chegando lá encontrei a nega Petim Eu olhei pra ela, ela piscou pra mim Me convidando pro forró no miudim Eu olhei pra ela, ela piscou pra mim Me convidando pro forró no miudim No rela rela, mela, mela de batom É no swing da guitarra que a nega acha bom No rela rela, mela, mela de batom É no swing da guitarra que a nega acha bom E no meio da noite só se vê o buchichado Pensa meu amigo que rebolo e sudanado E no meio da noite só se vê o buchichado Pensa meu amigo que rebolo e sudanado O negócio bom é tocar no Cariri Cláudio N. Sampos, maquinata e forró É, tá dozado! Cheguei chegando Peguei pegando Botei porcão No coração dela Cheguei chegando Peguei pegando Botei rasgando Pra ficar com ela Desde quando te vi Foi amor demais Do jeito que tu faz Vai me enlouquecer O seu jeito gostoso Já vi que é tão bom Vou beijar sua boca e comer seu batom Ela falou assim Cola em mim Que hoje eu tô facinho Facinho, facinho Ela falou assim Cola em mim Que hoje eu tô facinho Passinho, facinho Cheguei chegando Peguei pegando Botei tocando Coração dela Cheguei chegando Peguei pegando Botei rasgando No coração dela Desde quando te vi Desde quando te vi Foi amor demais Do jeito que tu faz Vai me enlouquecer O seu jeito gostoso Já vi que é tão bom Vou beijar sua boca e tirar seu batom Ela falou assim Ela falou assim Fala em mim E hoje eu tô facinho André Cés André Cés Um mal de Imbicuara É, tá dançando Forró Com o que eu tô facinho Com o que eu tô facinho O que eu tô facinho Cheguei chegando Cheguei chegando Peguei pegando Botei porcão Botei porcão Botei porcão Cola em mim E hoje eu tô facinho Facinho, facinho Ela falou assim Cola em mim E hoje eu tô facinho Facinho, facinho Cheguei chegando Peguei pegando Botei porcão Coração dela Cheguei chegando Peguei pegando Botei porcão Botei rasgando No coração dela Desde quando te vi Foi amor demais Do jeito que tu faz Vai me enlouquecer O seu jeito gostoso Já vi que é tom bom Vou beijar sua boca E tirar sua Ela falou assim Fala em mim E hoje eu tô facinho André Cés Um mal de Imbicuara Chama 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 Isso é Claudio M. Sampos No Fizeiro Fui convidado pra tocar no Cariri Chegando lá encontrei a nega Petim Eu olhei pra ela Ela piscou pra mim Me convidando pro forró no miudim Eu olhei pra ela Ela piscou pra mim Me convidando pro forró no miudim No rela rela, rela, mela, mela, mela de batom É no swing da guitarra que a nega acha bom No rela, 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 mela, mela de batom É no swing da guitarra que a nega acha bom E no meio da noite só se vê o chichado Pensa meu amigo que rebolo e sul danado E no meio da noite só se vê o chichado Pensa meu amigo que rebolo e sul danado Chama Chama Cláudio M. Sampos Fui convidado pra tocar no Cariri Chegando lá encontrei a nega Petim Eu olhei pra ela Ela piscou pra mim Me convidando pro forró no miudim Eu olhei pra ela Ela piscou pra mim Me convidando pro forró no miudim No rela, rela, mela, mela de batom É no swing da guitarra que a nega acha bom No rela, rela, mela, mela de batom É no swing da guitarra que a nega acha bom E no meio da noite só se vê o chichado Pensa meu amigo que rebolo e sul danado E no meio da noite só se vê o chichado Pensa meu amigo que rebolo e sul danado Oh, negócio bom é tocar no Cariri Cláudio M. Sampos O magnata do vovó Caldemir Zantos O magnata do forró Lutando pra quebrar Ao vivo É hoje que o bicho pega Aqui no meio da rua Mulherada toda beba Tem umas que já tá doa DJ aumenta o som Me deixa o pancadão tocar O negócio aqui tá bom Tem picolé pra chupar DJ aumenta o som Me deixa o pancadão tocar O negócio aqui tá bom Tem picolé pra chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Uma chupar gostosinha Até você se lambuzar Ai que delícia É hoje que o bicho pega Aqui no meio da rua Mulherada toda beba Tem umas que já tá doa DJ aumenta o som Me deixa o pancadão tocar O negócio aqui tá bom Tem picolé pra chupar DJ aumenta o som Me deixa o pancadão tocar O negócio aqui tá bom Tem picolé pra chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Uma bicho pra gostosinha Mas pra você se lambuzar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Lame e chupa gostosinho até você se lambuzar Arroja, mamãe Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Lame e chupa gostosinho até você se lambuzar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Lame e chupa gostosinho até você se lambuzar É pra dançar! É pra dançar! A culpa é Claudine Santos, o magnata do forró E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar Manela velha é que faz comida boa Todo mundo tá pirado no gingado da coroa O modelo velho é que faz comida boa Os novinhos tão querendo dar um trato na pata E o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer cheirar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer pegar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer cheirar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer pegar A culpa E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer chegar o tabaco não é velho E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar Panela velha é que faz comida boa Todo mundo tá pirado no gingado da coroa Panela velha é que faz comida boa Os novinhos tão querendo dar um prato na pátria E o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer cheirar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer pegar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer cheirar o tabaco da velha, o tabaco da velha Todo mundo quer pegar E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar Panela velha é que faz comida boa Todo mundo tá pirado no gingado da coroa Bola velha é que faz comida boa Os malvinhos tão querendo dar um prato na pata E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho Todo mundo de olho no tabaco não é mexinho Tá com papo É pra dançar, é pra dançar Claudemir Santos, o magnate do forró Ao vivo Eu resolvi tirar você da minha mente Vou lavar meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Você foi minha paixão, eu disse que você não quis Agora você me quer, mas eu não sou mais feliz Eu tentei te dar amor, entregar meu coração Mas você não deu valor, só restou desilusão Eu resolvi tirar você da minha mente Vou lavar meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Eu resolvi tirar você da minha mente Vou lavar meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Você foi minha paixão, eu disse que você não quis Agora você me quer, mas eu não sou mais feliz Eu tentei te dar amor, entregar meu coração Mas você não deu valor, só restou desilusão Eu resolvi tirar você da minha mente Vou lavar meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Eu resolvi tirar você da minha mente Eu resolvi tirar você da minha mente Vou lavar meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Joga fora essa paixão no rio de água corrente Você é nota mil, pode ter certeza é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil Toda perfeitinha tem um corpo de modelo Cintura bem fininha dos pés até o cabelo Arrasa quando passa você tem sua beleza Nasceu toda perfeitinha de sub eu tenho certeza Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil É pra dançar É pra dançar Pode ter certeza é a mais top do Brasil Toda perfeitinha tem um corpo de modelo Cintura bem fininha dos pés até o cabelo Arrasa quando passa você tem sua beleza Nasceu toda perfeitinha de sub eu tenho certeza Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza é a mais top do Brasil É bom demais Ei, safoneiro vai malvar Tá com pau Simbora roqueirama do meu Brasil Isso é Cláudia de Santos O magnata do rolo Carrofício Morena bonita Do soro escorbiou Do bumbum arrebitado Deixa todo homem doido Bem que eu estou pervendo Já estou ficando louco Sobe em cima de mim Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Foi chegando de mocinho Sem ela perceber Foi quando eu ouvi Uma voz dizer Alô, me passa um carinho Antes de acontecer Bota vem devagarinho E deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Morena bonita Morena bonita Do soro escorbiou Do bumbum arrebitado Deixa todo homem doido Bem que eu estou pervendo Já estou ficando louco Sobe em cima de mim Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Chama ela na cadraque Deixa o pau cair a folha Segura essa folha Foi chegando de mocinho Sem ela perceber Foi quando eu ouvi Uma voz dizer Alô, me passa um carinho Antes de acontecer Bota vem devagarinho E deixa o bumbum gemer Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Vou botar devagarinho E deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Vou botar devagarinho E deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim Deixa o pau cair a folha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau